Você provavelmente já ouviu a expressão de que o emprego acabou, mas como é que isso pode afetar você e quais são as alternativas que você tem, já que você tem então uma dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho? Então vamos lá. Então nós temos hoje várias questões relacionadas ao emprego. Primeiro que nós temos taxas que beiram a 13% a taxa de desemprego no país. Então são pessoas que perderam o seu emprego por diversas razões. Primeiro por causa da crise, isso já é redundante para você. Eu ouvi só falar em crise, crise, crise. Aí muitas dessas pessoas que perderam o emprego, elas têm uma condição de buscar uma alternativa. A alternativa que elas teriam era, por exemplo, buscar um novo emprego. E aí elas se veem confrontadas com uma situação até salarial. Então vamos imaginar ali uma pessoa que saiu de uma montadora, por exemplo, perdeu o emprego, ou está prestes a aposentar, ou já estava inclusive aposentado, mas com a aposentadoria não era suficiente para manter ali as suas contas, então ela precisa buscar um emprego. Só que com a idade, com o salário que ela tinha maior, às vezes a própria função em si, fica mais difícil de ela conseguir um emprego. E aí ela se vê confrontada numa situação que ela tem um dinheiro, que foi a sua rescisão, e ela não sabe o que fazer. Ela continua procurando emprego ou ela busca alternativas para isso? Bem, eu vou focar aqui nas alternativas que você pode ter dentro do empreendedorismo. O que você pode fazer, por exemplo, para poder substituir o seu emprego perdido pelo empreendedorismo, que é o foco do meu canal. Então a primeira coisa que você precisa entender com relação ao empreendedorismo é que assim que você vai ingressar no empreendedorismo, você precisa passar por um processo de preparação. Por que esse processo de preparação é importante? Então vamos entender como é que as coisas acontecem na prática. Você veio de uma atividade onde você trabalhava como CLT, então você seguia as orientações de uma empresa, você seguia uma função e agora você vai trabalhar por conta ou você vai montar o seu próprio negócio. Então a sua vida vai mudar a partir de então, porque o que você vai exercer aqui é totalmente diferente do que você exercia até então. Você precisa se preparar para isso. mesmo que você vá exercer a mesma atividade que você já exercia aqui. Mas a sua relação é diferente. Então vamos pensar que você aqui trabalhava na parte como eletricista numa empresa, eletricista industrial. E aí você resolve abrir o seu MEI e trabalhar como eletricista industrial aqui, trabalhando para outras empresas, talvez pequenas empresas. Mas a atividade, ainda que você vai fazer a mesma atividade técnica, a atividade empresarial tem questões específicas. Você precisa, por exemplo, aprender a conquistar seus clientes, você precisa, por exemplo, aprender como lidar com seus clientes, como organizar sua agenda, como organizar a parte sua financeira, como administrar o seu caixa da sua empresa, como que você vai, por exemplo, ali, produzir mais com menos recursos, como é que você vai lidar com a organização do seu tempo. Enfim, são vários aspectos que fazem grande diferença para você. Então não dá para você ter o mesmo pensamento que você tinha antes, trabalhando aqui, como se tornando ali um MEI, ou talvez uma pequena empresa ou coisa parecida. Você precisa mudar isso. Então você precisa entender que é uma nova realidade. Então o ponto e questão é, se prepare para ser um empreendedor. Como é que você pode se preparar para ser um empreendedor? Você tem ajudas gratuitas e você tem ajudas pagas para isso. Uma das ajudas gratuitas que você tem é dentro do nosso próprio canal. Aqui no nosso canal nós temos uma série de vídeos com vídeos práticos sobre empreendedorismo. Num desses vídeos, uma dessas séries, inclusive está no meu site, que eu falo, por exemplo, sobre a questão de um negócio próprio, só nessa série de vídeos, por exemplo, você tem aqui 32 dicas diferentes para você que quer ser um empreendedor. Então cada vez que você clica no vídeo, vai aparecer ali o vídeo e você vai assistir esse vídeo e você vai ter então essa orientação. Você não paga nada por isso. Está gratuito para você aqui. Basta você acessar e ter acesso a essa informação. Então aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar esse link para você. Fora isso também, você tem outras possibilidades. Você pode fazer um curso no Sebrae, você pode fazer um curso, talvez com determinados fabricantes que fornece esse tipo de curso. Algumas empresas maiores estão fazendo um processo ali da saída desses funcionários e promovendo cursos de qualificação. As prefeituras também têm cursos voltados ao empreendedorismo. Então você tem várias alternativas diferentes para você então seguir a sua vida empreendedora. Então o que é importante para você saber é que antes de você ingressar como empreendedor, você precisa se qualificar. Para você que vai montar o negócio, para você que não sabe por onde começar, você pode participar de feiras e nessas feiras você vai ter contatos ali com possibilidades empreendedoras. E nessas possibilidades empreendedoras, busque muita informação antes de fechar qualquer negócio. Não vá se encantar simplesmente com a apresentação de uma pessoa que faz numa feira, num stand de feira, porque ela tem o interesse ali simplesmente de você comprar ali aquela franquia, por exemplo. Então você precisa primeiro se informar se aquele negócio é para você. Agora, o que não dá para você fazer é ficar parado esperando que as oportunidades caírem na sua cabeça, porque as coisas não são assim. Você precisa fazer alguma coisa. O emprego acabou? Para muitos, o emprego acabou. Mas isso não deve ser o fim para você. Você pode buscar alternativas e com certeza isso vai de repente ser até melhor do que a vida que você tinha antes como empregado. tudo depende de você, tá bom? Esse aqui foi um incentivo que eu deixei desse vídeo aqui para você. Se você precisar de alguma ajuda, você sabe que a Taxi tem essa disposição. Como eu falei para você, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder assistir essa série ou vai aparecer aqui em algum lugar do lado do vídeo essa série para você assistir no próprio YouTube. Muito sucesso e até o próximo vídeo. O que é isso? Obrigado.